Existe diferença entre cultura e entretenimento? Entre arte e entretenimento, conceitualmente, sim. Mas do ponto de vista de manifestação cultural, sim também. E são desenvolvimentos distintos, intencionalidades distintas. A arte tem uma intenção, o entretenimento e a cultura têm outras intenções. Mas nesse momento, particularmente, eu vejo que essas fronteiras para a sociedade que está vivendo essa pandemia, o que realmente conseguiu dar de alívio, não sei se é o termo, estou tentando pensar num termo mais adequado, num acolhimento, numa visão de participação, de integração, de sentido e sentimento, foram essas manifestações, sejam elas artísticas, sejam elas culturais e de entretenimento puro. Eu vejo que o digital tomou um lugar na sociedade pandêmica, global, o que deu muitas vezes um elo de ligação entre as pessoas ou nessas manifestações artísticas, culturais. E isso ajudou muito. Ajudou pessoas a se identificarem, pessoas a resgatar suas histórias, pessoas a criarem diálogos de empatia sobre crenças e valores e temas e tantas outras questões. Então, eu vejo que, como o digital tomou um lugar de altíssima relevância e a produção de conteúdo digital tomou um lugar, vejamos nós aqui, Almir, eu nunca tive uma experiência dessa com você e te conheço há muitos anos. E estamos aqui tendo um debate, uma conversa, um diálogo de troca virtualmente, compartilhado. Estamos num Big Brother, né? Só que de pensamentos. Mas é uma nova situação que a sociedade está assimilando. E isso, óbvio, tem consequências. Pergunta. Eu sei que a Unibis também tem um braço na educação, né? Vocês têm crianças também que trabalham com elas na formação. E eu percebo muito, dentro da área da educação, a dificuldade que nós temos de levar cultura para dentro das escolas, né? Você tem, assim, alguma percepção, por que desta dificuldade, o brasileiro não tem o hábito da cultura, se é que podemos chamar assim? O que você enxerga de mais problemático de se transformar a cultura numa coisa cotidiana? Você falou tudo, você já respondeu. Chama-se hábito. Almir, eu vou te criar uma analogia que talvez ilustra o que eu estou querendo te falar. Você vai com a tua mulher todo domingo, na sessão das cinco da tarde, você ia, né? No Cine Augusta, lá do Unibanco, tal. Então, tá. Não importa que filme você assistia, você ia. Esse era o teu hábito dominical, encerrar teu domingo com um filme que te inspirasse para alguma questão, uma reflexão para alguma questão. Todo dia, no final do filme, tua mulher saía de lá aguerrida, detestava aquele filme de arte que você escolheu, deixava você irritado com os comentários dela, etc, etc, etc. Só que, todo domingo, você ia com ela, e ela, inclusive ela, também. O que chama isso? Chama hábito, não chama gosto. Porque mesmo aquele estado de negação do outro indivíduo é uma reflexão, é um despertar, é um olhar. Então, essa dinâmica de um casal hipotético, que eu dei como você, como exemplo, se vive no cotidiano, se acrescenta no cotidiano, mesmo que com visões contrárias, mesmo com visões antagônicas. Essa que está a riqueza que o ambiente cultural e artístico te proporciona, são esses novos olhares, são essas camadas subjetivas, são esses conhecimentos alargados, mesmo que sejam discordantes, mesmo que sejam desinteressantes. A questão não está na qualificação por meritocracia, está na qualificação da tua amplitude de visão sobre o mundo e sobre as coisas. Esse é o grande ganho. O Brasil perde quando deixa de dar isso para o seu indivíduo na sociedade. Por quê? Por uma organização como a Full Sail University, que tem um application severíssimo de corte de entrada. O que conta? O potencial criativo desse indivíduo, que é adquirido ao longo da vida, não é nos últimos três minutos do segundo tempo. Não é na hora que ele tem que dar o gol. O gol é uma estratégia construída ao longo de uma trajetória de nove anos na formação desse indivíduo. Então, se você me pergunta, aí até posso voltar à pergunta que veio a Carol. Bruno, como é que você foi parar nisso? Eu fui parar nisso porque eu tinha um ambiente altamente favorável. Família de colecionadores de arte, de pessoas que gostavam de arte, de pessoas que tinham uma inserção social. Quer dizer, eu tinha muito... Como eu sempre brinco, eu comecei a corrida na metade. Isso não garante a vitória. Isso não garante o sucesso. Mas eu tinha uma zona de facilidades para poder começar a jornada que era muito melhor. Por quê? Porque já estava intrínseco na minha formação. Então, isso tinha valor. Isso tinha significado. Isso tinha tangibilidade. Então, somos uma família aqui. Nós somos três filhos. Meu pai era executivo-diretor de multinacional americano. Então, meu pai ficou praticamente a vida inteira viajando pelo mundo afora. Conhecer o mundo através dos olhos dele e da minha mãe sempre para nós era uma aventura. crianças, na expectativa que os pais voltassem de viagem. Obviamente, com os presentes. Obviamente, com todos os ganhos que o capital proporciona. Mas também com todo aquele olhar, com toda aquela bagagem, com toda aquela riqueza que vem do olhar do adulto. E depois, naturalmente, somos três pessoas do mundo hoje. Cada um alocado num lugar em contextos totalmente diferentes. Então, isso é fruto de uma educação. Isso é fruto de um ambiente com visões alargadas de um mundo. E eu posso fazer comparativos que isso não resulta em alguns dos meus primos, em alguns dos meus amigos de escola, de infância. Por quê? Porque o ambiente escolar também não te garante essa formação se não está dentro do valor da própria família. Ou do ambiente coletivo que ele participa. hoje podemos citar, nós estávamos até falando anteriormente, da influência que essas novas religiões têm dado na formação de uma camada da sociedade brasileira. É uma pena? Claro que para mim é uma pena. No lugar em que estou, na situação em que vivo, é uma pena. Porque não deixa de ser uma visão muito reducionista do mundo. Agora, não posso deixar de considerar que tem uma musicalidade, tem uma teatralidade, tem rituais, tem uma série de teatralidades que aquele ambiente religioso também proporciona. Longe de ser um ambiente que lhe agrada, mas eu não posso deixar de reconhecer que aqueles rituais têm uma dramaticidade, um roteiro, um script desenhado, têm uma enquadração arquitetônica para que aquilo tenha um chamamento ao olhar à percepção do outro. Então, tudo isso, ao meio do que eu estou falando do quê? Estou só dando esses exemplos cotidianos, mas para provocar justamente que tudo isso está no olhar, está na construção desse hábito. Eu não me considero uma pessoa tão mais sofisticada do que qualquer outra, ou tão mais culta do que qualquer outra. Não, eu posso me considerar e me considero uma pessoa altamente curiosa, que advém do quê? Dessa formação do hábito cultural. Percebe? Então, acho que assim, sim, tanto o sistema educacional formal, quanto o ambiente social familiar que esse indivíduo vive, são essenciais para que ele possa trabalhar no século XXI. aí eu faço a provocação justamente em cima da pauta da Full Sail University. Essa é a pauta do indivíduo na humanidade do século XXI. O cara pensa transversalmente. O cara pensa de uma forma, entendeu? Ele não departamentaliza a gestão do projeto dele. Ele já pensa transversalmente. A gente, de uma geração posterior a deles, tem colocado isso muito como um fator crítico. Eu, particularmente, não tenho. Eu acho que o indivíduo que é engajado, que é comprometido, independentemente da faixa etária dele, ele é um cara que pode se desenvolver. Para o desenvolvimento do conhecimento, para o desenvolvimento de performar, para o desenvolvimento do coletivo, do desenvolvimento da sociedade. aí não estou querendo criar em pautas o que é relevante e não é relevante para aquele ser humano. Eu só acho que é o seguinte, é um despertar, Almeida. E o despertar você é o melhor do que ninguém sabe. Isso advém desse ambiente educacional. A família, ela é agente do despertar, mas quem instrumentaliza essa vocação é o ambiente educacional. E, então, eu acho que foi um pouco prolíquico, mas acho que eu respondi. que eu tenho